No aeroporto de Uberlândia, um casal com dois filhos adolescentes, o pai diz Gente, falta pouco pra nós nos livrarmos da Dilma A filha mais velha diz Pai, eu gosto daquilo que diz assim Cabral descobriu o Brasil e a Dilma fundou o Brasil O pai responde Falta pouco, minha filha, falta pouco Eles vieram para São Paulo Fazer conexão para Miami E lá em Miami se filiarão a Cuban American Foundation Que há 60 anos organiza o impeachment do Fidel Castro